Vida Saúde. Oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá! Chegamos com o Vida Saúde de hoje. Hoje, e adivinhem, já é Natal. O ano passou assim, não foi? Natal, um tempo de solidariedade, tempo de ajudar quem precisa, tempo de doar e de nos doar. O Vida Saúde de hoje vai falar sobre um importante projeto, o Grupo Missionários do Bom Samaritano. E para falar com a gente o que é esse grupo, o que são esses missionários, a gente recebe aqui o fundador do grupo, o André Kevni. Bem-vindo, André. Olá, Débora. Muito obrigado pelo convite. O que é esse projeto, os Missionários do Bom Samaritano? Isso, nosso grupo é um grupo de voluntários, um trabalho que atua em diversas frentes. Nós surgimos, então, no ano de 2010. É um grupo de visitas, um grupo que atua na parte social, né? Cuidamos, assim, daquelas necessidades que aparecem na atuação do nosso grupo. E são diversas frentes, como eu falei, no hospital, no asilo, trabalho com moradores de rua e outras frentes. Olha, que trabalho bacana, né? Um tema muito lindo para a gente falar, um dia tão especial como o dia de hoje. Foi você que fundou os Missionários e como é que surgiu essa ideia, assim? Isso. No ano de 2010, eu convidei, então, um amigo e começamos a ligar. Nós ligamos a Fundação Sara. E acabou que tivemos a oportunidade, uma porta se abriu no Hospital São Lucas, né? E o Dilso Goldinho, hoje, né? O Dilso Goldinho. E nós começamos a fazer uma visita, assim, despretenciosa, sem saber o que poderia ser feito. E lá nós visualizamos uma necessidade muito grande, que era aqueles enfermos que vêm fazer o tratamento aqui na nossa cidade e ficam muito tempo e os familiares, né? Muitas vezes, distantes, não podem estar presentes. Então, nós vimos ali a necessidade de ser com eles a sua família, que não poderia estar presente. E começamos, então, e nunca mais paramos, né? Até hoje estamos aí. E como é que surgiu esse insight, assim? Que sentimento que você teve? Você falou assim, porque é uma missão, né? Você acha que você sentiu que era uma missão? Ou teve alguma coisa que te deu, assim, esse insight? Eu preciso fazer isso, né? Porque tem alguma coisa que move a gente. O que te moveu nesse momento? Olha, eu posso dizer que toda certeza, né? Que foi o Espírito Santo de Deus. Nesse Espírito Natalino, não podemos deixar de mencionar. Estava vivendo uma experiência religiosa, né? No seminário. E ali, aquele meu amigo também era um colega de seminário. E, assim, como a gente estava naquela experiência, e o primeiro ano estudando e tudo mais, a vontade era sair, porque dentro da gente fica o coração, né? Da experiência religiosa, ela pede que a gente parta, que a gente distribua aquilo que estamos recebendo. E, então, foi assim, sabe? Essa necessidade de distribuir, de partilhar aquela experiência religiosa que a gente vivia, daí surgiu essa intenção de fazer o bem, fazer a visita, fazer a caridade. Quem é que faz parte dos missionários do Bom Samaritano? Olha, em sua maioria são jovens estudantes que vêm aqui para a cidade, né? Universitários ou tentam cursinho. A sua maioria. Mas são pessoas de diversas idades, profissões, né? O grupo, graças a Deus, a porta aberta. Então, tem muita abrangência. Todos que queiram fazer parte são muito bem-vindos. É isso. Que bom. Eu queria saber, assim, como que os missionários, eles atuam na pastoral de rua, que eu nem sabia que tinha, com esses moradores de rua. É, a pastoral de rua, ela surgiu, o nosso grupo começou com a visita nos hospitais, certo? Mas, em 2012, o grupo já tinha uma abrangência muito grande, porque já tínhamos introduzido, esse que foi uma iniciativa lá de São Paulo, dos Doutores da Alegria, já tínhamos introduzido aqui no nosso grupo, fazendo essas visitas. Então, muita gente. E assim, nós tivemos a oportunidade de começar novas visitas, como no asilo e a pastoral de rua. A pastoral de rua surgiu em 2012. Nós pensamos assim, vamos fazer um Natal, né? Para os moradores de rua, mas como que isso vai acontecer? E nós preparamos, então, começamos ali a fazer a visita, né? Fomos tendo a experiência, né? Vendo como que era a situação deles na rua, e conseguimos, então, fazer aquele primeiro momento, que foi um Natal, uma ceia, um dia muito bacana. E nós pensamos, isso não pode parar aqui. E nós, então, continuamos. Até hoje, nós temos a visita semanal. Não parou, graças a Deus, até mesmo. Na rua? Na rua. Isso. Com os moradores de rua. Mesmo durante o período da pandemia, que é importante dizer, até porque, como eles vivem na rua, a providência na vida deles é, são as empresas, são as lojas, as pessoas, os passantes. Mas, como tudo isso, todo mundo em casa, eles ficaram sozinhos. E aí, houve um reforço, então, da nossa visita, do nosso trabalho, durante o período da urgência sanitária. E nós não paramos. Então, assim, toda semana, toda segunda-feira, nós partimos para essa visita que acontece de forma familiar, simples, sabe? A gente vai, bate um papo com eles, vê também uma outra necessidade, às vezes uma internação, às vezes um exame. E assim... Vocês conseguem isso? Porque, que eu imagino, vocês vão, eles trabalham durante o dia, durante a noite, vocês vão, levam alguma comida, ou vocês vão primeiro, percebem qual que é a maior necessidade? Como é que acontece isso? Nós vamos durante a noite. Nós levamos aquela marmita também como um pretexto para nos aproximar, só que hoje, né, nós temos amigos, né, já nas calçadas, nas ruas, muitos deles, graças a Deus, nós vimos, sabe, muitos recuperando, aqueles que têm vícios, saindo dos vícios, conseguindo emprego, voltando de suas famílias, para suas cidades. Então, a gente vê um progresso muito grande. Assim, a gente já tem toda aquela amizade com eles. Nesse domingo, né, o domingo agora que passou, nós fizemos para ele o Natal. Olha! Mais um Natal, ou seja, já é o 12º Natal que nós realizamos para eles. É um dia muito bacana, é um dia, né, que eles estão ali com a gente, brincando, cantando. Temos a ceia de Natal, nós temos a ceia de Natal, que nós preparamos com muito carinho para eles, um dia de banho. É um dia muito bacana. Então, esse trabalho acontece durante a semana à noite, para nos aproximarmos, porém, tem esses outros momentos. Vocês vão dando seguimento. Isso, exatamente. Nós vamos continuar com esse bate-papo aqui com o André Kevner, que é o fundador do Missionários do Bom Samaritano, que faz esse trabalho lindo. Saber como que ele segura a onda com o dinheiro, que a gente sabe que essa parte é muito difícil. Tudo isso, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí, não. Voltamos aqui para o nosso estúdio do Vida Saúde, com o coração cheio de alegria e emocionado, recebendo aqui o André, que é o fundador do grupo Missionários do Bom Samaritano, que tem esse trabalho lindo. E, como a gente estava falando, André, sobre os moradores de rua, os trabalhos são diversos, mas os moradores de rua, eu acho que estão mais aparentes, agora, no momento, estão mais explícitos. A gente tem percebido isso. E como é que vocês conseguem grana? A gente sabe que dinheiro, tudo custa dinheiro. Mesmo sendo voluntários, de onde é que vocês conseguem essas doações de dinheiro para manter esse grupo? Isso. Um grupo, são várias ações, então, a parte econômica é importante. E, desde o nosso início, são 12 anos de atuação, nós, praticamente, sobrevivemos àquelas doações que são feitas pelos próprios membros do grupo. Então, mensalmente, nós temos aqueles doadores e estamos sempre divulgando. Quando nós vamos fazer uma ação, nós pedimos aquilo que é necessário para a ação. Se são doações de roupa, de alimento, e se a gente precisa comprar algo, ali mesmo, entre os voluntários, nós acabamos levantando aquele fundo e mantemos, assim, a dinâmica das nossas ações. Para aquele momento específico, né? E, no caso dos presídios, no caso dos presídios, vocês também fazem essas visitas aos presídios? Como é que funciona essa dinâmica? Isso. Por causa da pandemia e ainda os seus reflexos, nós temos algumas visitas que estão suspensas, né? Como aos asilos, visitas aos presídios e também nos hospitais com os doutores da alegria. Mas, como que é a dinâmica nos presídios? Nós temos, lógico, toda uma preparação, né? Junto ali dos responsáveis pelo presídio, toda uma formação, uma preparação, e ali também é um momento de ressocialização, nós ajudamos nessa frente, que é com a oração, com a conversa, certo? Então, assim, é um ambiente muito carente, muitos deles também, né? Não tem assistência dos familiares. E por mais que tenha aquele... todo o preconceito e o conceito, né? Sobre a realidade dos presidiários, mas são seres humanos e nós precisamos ir ao encontro deles, porque ali também é uma ferida aberta e onde tem uma ferida aberta é preciso remédio à cura. Nossa, gente, que coisa linda, né? Nesse caso aí, o remédio à cura é uma escuta, sabe? É uma palavra. E é esse trabalho que eles fazem aí, que é um trabalho lindo. É realmente um momento, assim, bem emocionante para nós aqui do Vida Saúde. A gente vai dar uma respirada e voltamos já, mas antes, um recadinho para você. Olá, sou a Isabela da Riso Clínicas Odontológicas. E estou aqui para lembrar você de que o ano já está finalizando e o tempo está passando cada vez mais rápido. E todo mundo está com pressa em ser feliz, não é mesmo? Agora, se você está insatisfeito com o seu sorriso, com as suas perdas dentárias, é só agendar uma avaliação na Riso Clínicas Odontológicas. Na Riso, você encontra a solução para estes problemas, como tratamentos com implantes dentários e próteses que se assemelham com a dentição natural, devolvendo, então, a tão desejada estética. O sorriso confiante e com autoestima é para agora. Então, entre em contato no 38-3216-6681. Ainda este ano, nós aguardamos você. Avenida Afonso Pena, 148 Centro, em Montes Claros. Riso Clínicas Odontológicas. Nós prezamos pelo seu bem-estar. Vem para Riso. Riso faz bem. Continuamos aqui com o André. André, é interessante a gente falar sobre esse tema sempre, mas agora, na época de Natal, mais importante, porque esse trabalho que vocês fazem faz toda a diferença na vida das pessoas. Você ouve alguns relatos, queria que você falasse para a gente do feedback das pessoas com vocês. Sim. Nós temos feedback daquelas pessoas que estão no nosso meio, voluntários, pessoas que vêm a primeira vez, a segunda vez. em qualquer momento, aqueles que estão ali naquele trabalho, são impactados por aquelas ações, como também as pessoas que estão à nossa volta, que assistem os voluntários fazendo esse trabalho. São todas tocadas, muitos, e são motivadas a fazer o bem também na sua vida, em particular. como também aqueles que são contemplados por essas visitas. Então, eu não posso dizer, porque não tem palavras para isso, para dizer dos efeitos tão benéficos que são para todos aqueles que estão envolvidos com essas ações. Com certeza, você deita a sua cabeça no travesseiro e dorme, né? Para dormir mais tranquilo, assim. Deve ter lindos sonhos, né, gente? Agora, quem está em casa, por exemplo, que quer participar de qualquer maneira, ou com o trabalho voluntário, ou quer doar uma graninha para ajudar o projeto, como que faz? Qual o telefone? Sim, olha, vocês podem entrar em contato com a gente pela nossa página, no Instagram, MB Samaritano, ou também podem entrar em contato comigo, pelo telefone 938-99130-7874. E participar desse projeto lindo, né? Participar conosco. É isso. Estamos precisando, né? Sempre precisando. Então, pode vir com a gente, pode ligar, que você tem um lugar aqui conosco. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso estúdio, enriquecendo o nosso estúdio, enriquecendo as nossas vidas, e agradecer, enquanto ser humano, pela sua humanização, com todas essas pessoas que vocês têm ajudado. Que Deus te proteja sempre e que você continue aí nesse caminho. Muito obrigado. Eu que agradeço ao programa Vida Saúde. E estamos de portas abertas, mais uma vez, para receber todos aqueles que queiram conosco caminhar, lutar e ajudar quem mais precisa. Nós também estamos com as portas abertas para receber você, sempre que você precisar de qualquer coisa lá, para a gente pedir para os nossos amigos telespectadores. Obrigadão. Viu? Espero que você volte mais vezes. Muito obrigado. E a todos vocês aí de casa, um Feliz Natal, que seja o Natal para você refletir aí sobre a sua vida, sua família, sobre quem você tem sido durante esse tempo, sobre o que você pode fazer, né, aí pelo mundo, pelas pessoas. E ó, um beijão enorme. E a gente continua se vendo aqui no Vida Saúde. Tchau. Vida Saúde. Oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.